Nove horas e um minuto da manhã, hoje é sexta-feira, 16 de dezembro de 2016. Meu nome é Jorge Cajuru e estou aqui presente no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás, na capital Goiânia, pronto para ser diplomado como vereador da capital, o mais votado de toda a história de Goiânia. É evidentemente preparado, sem essa frescura de estar emocionado, ser o dia mais importante da vida e principalmente consciente de que tudo vai acontecer neste palco aqui da Universidade Federal de Goiás e que, graças a Deus, ninguém vai ter uso da palavra. Me disseram agora que parece que a vereadora, a doutora Cristina, vai falar em nome dos vereadores. Eu queria deixar bem claro que ela não fala em meu nome, ela vai falar em nome dela, meu não. Até porque, para mim, não devia falar ninguém, muito menos vereador. O Brasil já está cansado nesse tipo de cerimônia, de solenidade, de palavra de político ou de ministro do Supremo Tribunal, por exemplo, daquele velho discurso de que o Brasil precisa acabar com a corrupção. Exemplo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmem Lúcia, no seu discurso de posse, ela se emocionou, ela quebrou o protocolo, porque ela começou a falar que a corrupção é o maior câncer do Brasil. Hein, ministra? Se lembra? O Brasil inteiro ficou feliz, ficou comovido com o seu discurso e a senhora ministra proporcionou essa semana para nós um ato de corrupção, o que o Supremo Tribunal Federal fez em relação ao julgamento de eliminar do senador corrupto Renan Calheiros. Então, tomara que aqui, a única vereadora que vai falar, repito, não em meu nome, não sei porque ela foi escolhida, a doutora Cristina, nada contra ela, pelo contrário, gosto muito da doutora Cristina, mas tomara que ela não fale em corrupção, em acabar com a corrupção. O vereador não tem que falar isso, o vereador tem que mostrar em atitude, tem que provar em atitude para a população goianiense quem ele é. Porque o discurso, o povo está cheio. O sujeito falar que ele é honesto, que ele é correto, que ele vai acabar com a corrupção, ninguém aguenta mais. Eu espero ouvir isso da vereadora, que também me parece que o prefeito eleito vai ter direito de falar, tomara que ele não fale em corrupção também, porque o povo não aguenta mais. A classe política está desmoralizada, ninguém acredita em ninguém, portanto, quem quer ser político, precisa primeiro provar, mostrar em atitudes quem ele é. Falar em discurso não adianta nada. Todas as minhas 11 redes sociais estão ao vivo a partir de agora, registrando fotos e entradas e flashes ao vivo para você, seguidor de todo o país e para você brasileiro que vive no exterior, através do facebook.com.brcajurugoiás, da tvcajuru.com e de todas as minhas demais ferramentas. Por enquanto, um bom dia, uma boa sexta-feira. Eu volto a qualquer momento ao vivo aqui deste cenário, que é a diplomação dos 35 vereadores eleitos para 2017 em Goiânia, capital de Goiás. Até daqui a pouco. Agradecedíssimo.